Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Makers, é mais um vídeo da série Revolution 2 Tu Nada. Bom, pessoal, já faz aí um certo tempo que eu não tenho postado vídeo, você deve estar aí com saudade de mim, né? Você tá com saudade? Deixa aí nos comentários, tá? Olha só, acho que fazem três semanas que eu não posto vídeo, por quê? Porque tá rolando o nosso curso de Programação Router de CNC, tá? Então eu tô fazendo vários vídeos aí pro curso, então acabou que o meu tempo ficou bem escasso, tá, pessoal? Mas o curso tá muito legal, se você não sabe do que eu tô falando, vai ter um link aqui na descrição, tá? O primeiro link vai te levar pra página sobre o curso, tá? Vai lá e dá uma olhadinha pra ver se te interessa, se você gostar, faz a matrícula, tá? Mas esse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí no começo do vídeo um panorama geral aí dos projetos, né, na fase que eles estão. E a gente vai mostrar também já os equipamentos que a gente já tem pra Revolution 2 Tu Nada e o projeto final, tá? Finalmente eu cheguei na versão final da Revolution 2 Tu Nada, a versão realmente que eu vou montar. Então, se liga no vídeo. Bom, pessoal, então antes da gente começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês aí, dar uma satisfação sobre os projetos, tá? Vamos começar então com esse projeto aqui, que é a nossa Revolution 3D no tamanho grande, tá? Tá faltando somente os vídeos finais, onde a gente vai testar a máquina, tá? Ela já tá pronta, a gente vai testar, fazer as primeiras impressões e eu vou mostrar pra vocês aí o que que tá faltando pra você configurar a sua. Então, se você tá montando esse projeto, fique tranquilo que o projeto não acabou, tá? Eu vou dar continuidade, a gente vai finalizar a montagem. Vou mostrar pra vocês a máquina funcionando, imprimindo as primeiras peças de teste, tá? Então, em breve a gente já vai tá colocando esses vídeos. Aqui embaixo, ó, tô um pouco sem espaço, então eu deixei aqui no cantinho. A gente tem a nossa laser. Tá faltando fazer o vídeo, onde eu vou ensinar a fazer a ligação elétrica, tá? Então, vai ter um vídeo aí na semana que vem, já pra finalizar a parte da montagem da laser, tá? Ali no cantinho a gente tem a nossa Revolution 3D no tamanho pequeno. Essa aqui eu já mostrei funcionando, essa aqui já imprimiu. Vocês viram que o projeto dá certo, tá? Inclusive, essa grande aqui tem muita gente que já botou pra funcionar, tá? O pessoal aí bem adiantado que já montou o projeto e já tá funcionando. Se você entrar nos grupos do Telegram e do Facebook, você vai ver que tem muita gente que já tá postando a máquina funcionando, tá? É bem legal também, tá? Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês isso daqui, ó. As nossas peças pra montagem da Revolution 2 tunada, tá? Então, se liga aí que eu vou dar mais detalhes sobre as peças. Então, pessoal, a gente já tem os perfis de alumínio, né? Que foram enviados aí pela Fourset. A gente já tem as guias, né? Lineares com apoio, com pilão bloco aberto. Que foram enviados pela Tecmaf. Os drivers que a gente vai utilizar no projeto vão ser os drivers 556. Driver 556 que foi enviado pela Tecmaf também. Junto com os motores NEMA 34 enviados pela Tecmaf, a gente vai montar ela com o NEMA 34. Mas, deixa eu falar pra você o seguinte. A máquina, se você montar ela com o NEMA 23 de 30 KGFs, ela também vai ficar muito boa, tá? Mas eu resolvi já montar ela com um motor mais potente, tá? Mas, se você quiser economizar um pouco, pode montar com o NEMA 23 de 30 KGFs, tá bom? Os fusos, esses fusos eu comprei no Mercado Livre, são fusos 1605, tá? São diversos tamanhos, são quatro fusos. Dois pro Y, um pro X e um pro Z. A gente vai utilizar também, a gente vai utilizar esse spindle de um CV que foi enviado pela Tecmaf com inversor de frequência da WEG CFW300, tá? Vamos utilizar esteiras porta a cabo. E essa controladora que eu comprei na China. Lembra que há muito tempo atrás eu comprei essa controladora de quatro eixos na China. e eu já tinha mostrado pra vocês. E agora tem a boa notícia que a Tecmaf vai começar a vender essas controladoras, tá? Então você vai encontrar essa controladora aqui no Brasil com garantia, tudo certinho. A partir de julho você já encontra na Tecmaf, tá? Então o que que tá faltando agora, pessoal? Falta eu comprar duas barras de perfil. Na verdade, faltam chegar duas barras de perfil, 30 por 60, igual essa daqui, pra gente poder levantar a máquina e falta chegar agora as correias fechadas com as polias, tá? Porque a gente mudou. Antes eu ia usar acoplador, né? A gente ia colocar o motor pra fora. Como eu vou esconder o motor, então eu vou utilizar polia com correia. Então falta só adquirir essas coisas agora. Então tá faltando as polias, a correia e duas barras de perfil pra gente começar a dar início à montagem da máquina, tá? Então na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora o projeto lá no SketchUp de como a máquina ficou. Eu fiz mais algumas alterações, levando em consideração comentários que as pessoas deixaram lá no nosso grupo no Telegram, tá? Então é só você entrar lá no Telegram e procurar Atividade Maker. Tá muito legal o grupo lá, tem muita gente bacana lá que tá compartilhando informação. Muito legal, o pessoal me deu algumas dicas. E também com base nos comentários do último vídeo, tá? Então eu fiz mais duas alterações na máquina, mas coisas simples agora. Não foi de estrutura, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês lá no SketchUp. Então vamos lá pro computador. Bom pessoal, então esse daqui era o nosso projeto do último vídeo, né? Então a gente tinha feito essa opção aqui, que tinha os motores e daí eu tinha colocado pra vocês decidirem qual versão era mais legal e a maioria escolheu pra esconder os motores, né? Então a maioria escolheu essa opção aqui. Então vamos deletar essa. Então a opção que foi a escolhida foi essa. Com os motores todos escondidos, tá? Então a gente não vai mais utilizar o acoplador com o motor do lado de fora. Agora a gente vai trocar por correia com polia, né? Em todos eles estão ficando dessa maneira. E eu fiz então mais duas alterações com base nos comentários lá do Instagram e dos comentários do vídeo, né? Do último vídeo. Teve gente falando pra mim que não é legal, primeiro, colocar os fins de curso dessa maneira. Primeiro colocar ele aqui na frente, né? Isso aqui eu já tinha até pensado nisso. Por quê? O que vai acontecer? Vai ficar saindo o fio do fim de curso aqui pela frente, tá? Ia ficar esteticamente feio. Aqui na lateral tudo bem, mas esse fio aqui na frente ia ficar ruim. E outra coisa, né? A pessoa tava falando que a gente não deve colocar o sensor de fim de curso de frente com a peça. Ou seja, a peça não pode bater no fim de curso, tá? Caso haja alguma falha, ela não deveria esbarrar e destruir o fim de curso, tá? Então a gente tem que colocar ele numa posição em que não seja danificado caso haja falhas, tá? Então eu pensei nisso e fiz uma alteração em todos os fins de curso, tá? Então agora você não vai mais ter o fim de curso nessa posição. Outra coisa que eu fiz de alteração foi o seguinte. Aqui na parte de trás da máquina, esses perfis aqui, ó. Eu vou até tirar... Deixa eu tirar isso, desagrupar. E vamos remover aqui, ó. Essa esteira e essa canaleta que tem aqui. Essas duas barras de perfil aqui, ó. Desse jeito. Se você montar uma máquina pequena, você não vai ter nenhum problema, tá? Mas se você montar uma máquina muito grande, pode ser que você tenha alguma flexão aqui dos perfis, tá? Então o que é legal? É legal a gente colocar uma estrutura aqui atrás que fixe um perfil no outro, tá? Pra quê? Pra manter o alinhamento, pra ele não envergar, tá? Caso você monte uma máquina muito grande. Então essas foram as duas pequenas alterações que eu fiz, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vamos lá. Vamos no desenho agora que é o desenho final, tá? Eu vou apagar esse daqui. Eu vou apagar esse cara. E vamos ficar somente com a máquina final, versão final. Então olha só. Já dá pra ver aqui de cara que não tem mais o fim de curso na frente da máquina, tá? Então não vai mais ter aquele fio aqui. O que a gente fez? A gente colocou o fim de curso de lado, tá? E ele ficou de lado embaixo da canaleta. Então a peça não vai mais bater no fim de curso caso haja alguma coisa errada. Ela vai passar na frente e quando ela passar na frente do fim de curso vai acionar, tá? Você vai posicionar eles no local certo e vai ficar certinho, tá? Ele vai ficar escondido, vai ficar embaixo da esteira porta-cabo. Aqui você já pode trazer o fio preso na própria canaleta aqui, né? Até lá no final. Fica bem legal, tá? Então essa peça daqui, ó. Essa peça da lateral, ela vai passar na frente do fim de curso, tá? Ela vai passar. Por isso que eu deixei essa parte reta aqui. Ela vai passar na frente do fim de curso, tanto na frente quanto na parte de trás, tá? Então aqui a gente tem o fim de curso do Y, tá? Então aqui a gente tem os dois fins de curso do Y escondidos aqui na lateral embaixo. Do eixo X, eu removi ele aqui de fora, que ele batia nessa peça, né? Essa peça poderia bater nele. Então eu removi dos dois lados e coloquei na parte de dentro da máquina, ó. Ele vai ficar dentro da máquina, tá? E nessa peça principal a gente vai parafusar um pino. Ali, ó. Esse pino aqui é o que vai passar na frente, né? Dos sensores, tá? Então olha lá. Ficou um sensor de cada lado dentro da estrutura aqui do alumínio. E aqui na parte de trás... Ah, deixa eu mostrar o sensor do eixo Z. O sensor do eixo Z também, ele ficava aqui em cima, né? De encontro a peça. Eu coloquei ele aqui dentro, vai ter uma pecinha de suporte. Ele vai ficar ali, ó. E a peça quando ela subir, vai passar na frente dele e vai acionar também. Então, agora todos os fins de curso não ficam em colisão com as peças, tá? Caso haja algum erro. As peças vão sempre passar na frente do fim de curso, tá? Então acho que melhorou bastante. Inclusive também melhorou o layout, tá? O design da máquina não fica aquele fim de curso aqui na frente com aquele cabo saindo. Que ia ficar bem estranho mesmo, né? Então já resolveu duas coisas. Vamos lá para a parte de trás. Eu vou remover aqui, ó. Essa parte aqui. Tirar essa canaleta. E olha só. Eu criei esses suportes. Por que que eu fiz assim, tá? Eu fiz ele separado. Poderia ser uma peça única aqui. É uma máquina pequena, poderia ser uma peça única. Só que é muito mais fácil a gente trabalhar com peças pequenas assim. Por quê? Fica mais fácil para eu produzir. Fica mais fácil para eu postar no correio, porque fica uma caixa menor. Fica mais fácil para você, porque se você montar uma máquina grande, você vai comprar quantas pecinhas dessas você achar necessário para colocar na parte de trás, tá? Você não precisa comprar uma placa imensa para fazer isso. Você vai comprando três, quatro, cinco peças dessas e vai montando conforme a necessidade do seu projeto, né? Da sua montagem aí. Então, para essa máquina que é pequena, acredito que somente um aqui no meio já ia resolver. Mas se você quiser colocar mais, você pode pôr. E se você montar uma máquina maior, você vai comprando a parte dessas peças e vai colocando. Isso vai fazer com que os perfis de cima fiquem alinhados com o perfil de baixo e a máquina não tenha flexão nos perfis, tá? Se for um perfil muito longo, por exemplo, dois metros de comprimento, mais o peso de toda a estrutura do spindle e do eixo Z, poderia fazer alguma flexão aqui. Então, com essas peças aqui, a gente trava mantendo o paralelismo entre os perfis de cima com o de baixo, tá? E daí eles estão fixados aqui na estrutura, fica perfeito, tá? Então, essa máquina agora é a versão final. Ela vai ficar com todos os motores escondidos, com as guias aqui, o fuso protegido. Vai ficar com todos os sensores também embutidos, né? Também escondidos e eles não ficam mais em rota de colisão. E agora a gente também tem esse reforço aqui pra manter o paralelismo aqui dos perfis, tá? Ficando, deixando a máquina bem mais estruturada, tá? Acredito que agora a gente tá com uma versão bem legal e é essa a versão que eu vou montar, tá? Eu vou começar fazendo o seguinte, vou usinar as peças aqui da mesa, né? Da parte da estrutura da base e a gente vai começar montando a base assim que chegar os dois perfis que estão faltando, né? Porque a gente suspendeu aqui, né? Pra poder embutir os motores aqui na parte de dentro, o que deixou bem legal. E a gente vai começando a montar e eu vou montando, vou usinando as peças e fazendo a montagem. A gente vai fazendo uma coisa de cada vez e acho que vai ficar bem legal, tá? Depois que a gente testar, tiver tudo ok, eu coloco essas peças na loja pra você poder comprar o kit e montar aí na sua casa, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa alteração na máquina, tá? Essa é a versão final. Quero que você deixe um comentário aí que eu vou estar lendo e ver o que vocês acham a respeito desse novo projeto aqui do canal Atividade Maker. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou da versão final do nosso projeto aí da Revolution 2 Tunada, a máquina que nós vamos montar, né? Em breve ela vai estar na nossa loja lá, os kits, pra você também poder montar aí na sua casa, tá bom? Então deixa o seu like aí pra fortalecer o canal, divulga pros seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal pra ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.